Fala, galera! Eu sou o Rafael Maialo e esse é mais um vídeo do Gordo Original. Hoje nós vamos fazer uma coisa maluca aqui no canal. Não é tão maluca assim, mas vocês vivem me pedindo sabores esquisitíssimos de comidas que tem, por exemplo, na Ásia. Hoje, galera, nós iremos provar aqui três sabores esquisitões de batata lês e um outro diferente que eu encontrei. Um desses sabores é de pé de frango, o outro é de língua de pato. Os demais vocês vão ver no decorrer do vídeo. Então já vai clicando aí no curtir, vai escrever no canal se você ainda não é inscrito e vamos provar essas esquisitices aqui, bora! Bom, galera, é isso. Vocês não estão vendo errado. O que vai aparecer na tela de vocês é uma lês de língua de pato, outra lês de pé de galinha, outra lês de caranguejo e uma aí que é de carne assada e apimentada, etc, que é meio diferente, mas é só diferente do que a gente tem aqui, não é diferente do que tem no mundo, tá? Bom, mas então eu tô com elas aqui bem esquisitonas aqui, né? Aí tem essa aqui que é de carne assada, que ela é um pouco mais tranquila e tem a de caranguejo. Qual que é a minha esperança na de caranguejo? Encontrar igual a gente encontrou aquela Pringles que o pessoal mandou pra gente lá da Rússia, que era Pringles caranguejo e era maravilhosa. Tô esperançoso aqui, vamos ver, mas vamos lá. Eu vou começar aqui, galera, com a de carne assada. Quando eu olhei, eu não vou mentir pra vocês, ó, eu peguei ela na mão e eu achei que era de codorna, porque tinha essas duas perninhas aqui, mas na verdade não era, era só molho e espirrado do desenho. Porque eu falei, caraca, ela é de codorna! Fiquei com o maior dó, mas falei, tenho que experimentar esse negócio, né? Mas no final não era de codorna e tá tudo certo. Vamos começar por ela aqui, a gente já vai pras próximas. Eu vou provar uma normal, uma esquisita. Uma normal, uma esquisita, caranguejo, apesar de ser diferente, ela é mais normal, né? Então, vamos... Nossa, língua de pato, véi, o que tem a ver, mano? Quem, 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 me fala, quem pediu pra Lays criar uma Lays língua de pato? Quem, quem? Ah, essa aqui tem cravo e anísio estrelado também, ó. Dá pra vocês verem aí, né? Espero que ela seja tão gostosa quanto a capa é bonita. Vamos lá. Nossa, que perfume, velho. Show, show. Espero que o gosto seja igual. Diferentassa, meu Deus. Caraca. Ah, ó. Aqui tá escrito que ela é sabor, carne e cinco especiarias. Não é o que tá escrito aqui, não. Spiced Braised Beef Flavor. Pode ser apimentado, pode ser... Bom, o que seja. Também é chinesa. Eu tava procurando aqui, ó. Onde era fabricado, China, pra variar. A China tem uns sabores muito doidos desses produtos, né? Ó, ela é leis normal, né? Cês tão vendo aí. Nada demais. O sabor dela é levemente adocicado. Você consegue... Cara, que loucura. Você consegue sentir a flor de anis? Leve toque de cravo. Olha que louco. Diferente, viu? Diferente. Eu comprei essa aqui, galera, lá no mercado Diarrê, da Liberdade. Ele fica na Rua da Glória, né? Fica lá embaixo, a principal de baixo. Não naquela onde tem todos os mercadinhos. Ele fica numa rua um pouco mais raiz, assim. Paguei R$15,90, tá? Interessante, cara. Não é nada absurdo, mas é um sabor interessante. Pra quem tem paladar apurado, vai ver muita diferença nesse aqui, viu? Nós comemos recentemente um de carne assada, que tinha gosto de miojo, sabe? Nesse aqui não tem. Que sabor diferente. Incrível. Não é incrível. Incrível não é. Não é. Não é. Mas é diferente. Eu gosto de perceber essas nuances. Nesse aqui tem bastante, tá? Legal. Interessante. Minha nota pra ele, galera. Gostosinho. Nota 8,5. Gostoso. Compraria de novo. Comeria de novo. Interessante, cara. Interessante. Além de ser muito bonito o pacote, né? Vamos pro próximo. Nossa, eu não quero... Não quero provar esses sabores esquisitos aí. Não, não quero começar com língua de pato, não. Eu vou no pé de galinha, porque assim... Pelo menos pra nós brasileiros é menos esquisito, né? Aqui, ó. Ó o desenho aqui dele, cara. Pelo menos tem um limãozinho, ó. Espero que dê uma quebrada ainda. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, o pessoal que já conhece minha tia, ela ama pé de galinha. Ama direto. Várias vezes ao ano, sei lá, umas três, quatro vezes ao ano, ela pede pra gente comprar pra fazer canja pra ela e ela comeu os pés de galinha. Não consigo. Cheiro de limão. Nossa, eu já tô arrepiado. Meu Deus. Não é frescura, galera. É que eu não gosto, tá? Me dá agonia. Eu como tudo do frango. Mas pé de galinha... Se for num ensopado e você tirar o pé de galinha, show. Porque aí fica ali aquela gordura. Ele é bem nutritivo, o pé de galinha, né? Mais in natura, assim. Inclusive, nesse mercado que eu comprei, esse aqui eu comprei lá nesse Diarrê também, lá na Liberdade, tá? Mesma coisa, R$15,90. O único que eu comprei fora de lá foi o de língua de pato, porque no Diarrê tinha acabado. Aí eu tive que comprar lá no Empório Azul, que aí lá eu paguei R$24,90. Dá esse pau a mais. Pra vocês verem como faz diferença ir nas ruas de baixo lá da Liberdade, onde as coisas são um pouco mais baratas. Vamos lá, vai. Olha, normalzinho, tá? Na verdade, esse aqui tá mó bom. É porque eu tô lembrando do pé de galinha, mas tá bom. É. É engraçado. Sabe cheiro de carcaça de frango? Então, tem um gosto parecido com esse cheiro. Difícil explicar, né? Quando você tá comendo frango, assim, e você começa a roer o osso, tem esse gosto. Tipo, a carne e o frango, a parte do frango que tá colada ao osso. Tipo, numa coxinha de frango, por exemplo. Tem esse gosto. Você sente um sabor um pouco mais de osso, assim. É isso. Não tem como explicar. É isso. A última vez que eu comi pé de galinha, eu era criança. Comi numa canja também. Aqui em casa eu só sinto o cheiro e acabo não comendo. Então, a minha lembrança tá muito vaga. Ah, ele é levemente apimentadinho esse aqui também. Bom, eles colocaram vários elementos aqui que te distraem do real sabor aí de pé de galinha, tá? Na verdade, seja dito aí. Então, tranquilo pra comer, cara. Nada demais. Se alguém falasse que era só sabor frango, beleza. Eu acho que, inclusive, esse apelo de pé de galinha pra deixar o negócio bem esquisito mesmo, pra nós brasileiros, tá? Lá não deve ser esquisito, sei lá que seja. Nem é esquisito aqui também, mas esse apelo eu acho que faz vender mais. A verdade é essa. Principalmente aqui no Brasil. Bom, o pessoal olha quem gosta de leis, quem gosta de batata, assim, olha e fala, mano, de pé de galinha, preciso experimentar esse negócio. Que nem eu fiz. Eu fiz exatamente isso. Então, é isso. Ajuda a vender mais, sacou? Que é exótico. Nem é tão exótico, mas vocês entenderam. Hum. Não é ruim, não. Mas, claro que não é excelente também. Por exemplo, o de bife é bem mais gostoso. Pode ser um pouco do psicológico, eu vou estar pensando, ah, tô comendo algo sabor pé de galinha. Pode. Mas a verdade é que deixando isso de lado e pensando só que seria um frango com limão e um leve apimentado, não é tudo isso. É gostosinho, cara. É gostosinho. O sabor dele, uma nota aí, põe. É gostosinho, gostosinho. Não é incrível. Eu não compraria de novo, mas comeria de novo se alguém me desse. Tipo, ah, quer? Pé de galinha? Leis? Eu falo, ah, tá bom. Comeria um, assim. Mas não compraria de novo, não. Nota 8 pra ele estar de ótimo tamanho. Vamos provar agora um mais normalzinho, que é o de caranguejo. Eu esqueci que eu tô dando as notas depois. Mas tudo bem, vai a nota agora mesmo. Não tem problema. Vamos lá. Pra quem não se lembra, no vídeo onde a gente provou a Pringles de caranguejo, a gente amou aquela Pringles. Aquele sabor era incrível. Vou tentar achar esse vídeo e vou deixar aqui em cima pra vocês assistirem, tá? Então vocês cliquem, salvem e depois vocês assistam esse vídeo da Pringles de caranguejo. Mas aqui eu tenho, então, em mãos a lace de caranguejo frito. Ó, dá pra vocês verem aí, ó. Caranguejinho aí, ó. Tudo chinesa, tá? Essa aqui, R$15,90 também. Nossa, tá com cheiro bem bom. Bem bom. Nossa, se caranguejo tivesse esse cheiro, com certeza eu comeria bastante caranguejo. Não tá com cheiro de caranguejo. Tá com cheiro de, literalmente, uma fritura mesmo. Nossa, os caras são fantásticos, né, velho? Meu Deus. Nossa. Uau. Mano, carne de caranguejo puro, velho. Uau, uau. Mano. Produtos feitos com sabor de caranguejo artificial são muito fiéis, muito honestos, meu Deus do céu. E é muito louco porque você percebe a diferença do sabor, por exemplo, de um de camarão ou de lagosta. É muito bom de caranguejo mesmo. Que loucura, velho. Uau. Nossa, mano. Perfuma a boca inteira, assim. Sabe caranguejo pra caralho. Nossa Senhora. Uau. Essa aqui meio que veio até no formatinho do caranguejo, né? Uau, cara. Uau. Cara, podem comprar. Absurdamente honesto. Tem um sabor bem agradável. Não gosto de caranguejo. Isso aqui é incrível, velho. Incrível. Uau. Galera, não tenho o que falar. Nota 10 pra leis de caranguejo também. A Pringles é um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Mas não tem como não dar 10 pra ela. Não tem como não dar 10 pra ela. Entre as duas. Tipo, tem a Pringles caranguejo e a leis caranguejo. Eu pego a Pringles. Porém, se você pegar leis, não vou te julgar. Ela é maravilhosa. Igual. Igual. Uau. Cara, eu tô impressionado com isso aqui. Uau. Comprem sem medo de ser feliz, tá? Nota 10 tranquilamente pra ela. E agora que eu mais enrolei pra provar e pra comer, porque eu tava morrendo de medo e continuo morrendo de medo e de... Uau. Galera, essa vai ser de língua de pato, cara. Língua de pato. Não, o pior é que tem o desenhinho aqui na capa. Isso é não, velho. Olha aí, ó. Tem o desenhinho aqui, ó. Da língua de pato. Olha aí, de pertinho, ó. Meu Deus. Bom, tem pimenta pelo menos, tá? Língua de pato. Se tiver gosto de pato, tudo bem. Não, não sei. Vamos ver. Parece que eu tô fazendo drama, mas, gente, eu não consigo imaginar. Eu tô comendo língua de pato, velho. Ó, sinceramente, o cheiro só tá de pimenta, só. Mas é, só de imaginar, é dar uma badzinha. Vamos lá. Calma. Calma. Dá uma olhada aqui, ó. Uma... Leis normal, né? Cara, não é ruim, não. Que bom. Levemente apimentadinha. Tem esse sabor de carne de pato, sim. Mas eu acho que o lance é mais esse apelo comercial mesmo, né? Queria saber se essas aqui, assim, são de uma linha de sabores diferentões da própria China, sei lá. Não acho que os caras comam língua de pato. Tipo, ah, vou sair pra comer uma língua de pato. Será? Eles comem bastante pato, né? É, então eu não sei dizer. Língua de pato assado picante. Não é isso. Agora, se comercializasse com o sabor pato, apenas pato, picante, tranquilo. É bom, não é ruim não, cara. Não é ruim não. Compraria de novo? Com certeza não. Mas não é ruim não. Eu esperava que fosse um sabor bem esquisitaço. Pouco sente o sabor de pato, é verdade? Sente o sabor de pato? Sente, mas é fraquinho, é tranquilo. Galera, a minha nota aqui pra esse vai ser oito também, não é ruim não. É mais o psicológico, é mais aquela pressão psicológica que você gosta de falar, ah, você vai comer língua de pato, sabe, Rafael? É tipo isso. Mas dá pra comer tranquilamente, é gostosa, não é ruim, tá? Quem encontrar, quiser provar, qualquer uma delas pode provar, estão tranquilas. Só que a de caranguejo é muito mais sensacional, tá? Muito mais sensacional. A de caranguejo tem um sabor assim, olha, power, sabe? Muito legal, muito interessante. Galera, é isso, vou ficando por aqui, espero que você gostasse desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo com seus amigos, ó. Não se esqueça, vou deixar dois vídeos aqui pra vocês assistirem. E é isso, galera, a gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.